Eu sou o Paulo Vira, engenheiro de soluções da Validity e hoje eu vou dar dicas importantes sobre a qualidade de dados numa empresa. Então temos dois exemplos clássicos de como dados ruins podem ser inseridos no CRM e como eles prejudicam o negócio a longo prazo. O primeiro é ser um representante de venda de uma empresa que usa o CRM no dia a dia, ou pelo menos deveria usar, mas por achar o processo maçante, complicado ou pedioso demais, acaba inserindo as informações do CRM de qualquer jeito ou até em arquivos externos como o Excel, por exemplo. E o segundo exemplo é uma consequência direta disso. Então quando o diretor de vendas precisa reportar os resultados dos negócios fechados ou não naquele evento, fazer um forecast dos próximos e não consegue fazer isso, pois os dados não estão corretos ou nem estão ali. Então eu acredito que a mensagem principal é que os dados da sua empresa devem ser capazes de ajudar o seu negócio a economizar dinheiro e aumentar nas vendas. Mas só quando o CRM dá insights corretos e completos sobre como você está se saindo em todas as etapas do funil de vendas. Assim, eles ajudam você a decidir se a sua estratégia está funcionando ou se ela precisa ser renovada. Mas de novo, só se esses dados estiverem corretos, completos dados e, claro, atualizados. Para exemplificar um pouco melhor na realidade da maioria das empresas, a gente pode falar de três grandes consequências da baixa qualidade de dados. O primeiro é o aumento de custos. Então hospedar dados pesa muito no bolso. Custa 100 vezes mais do que prevenir a sua entrada. Então, em média, custa até 1 dólar para evitar um dado duplicado dentro do CRM, 10 dólares para corrigir e até 100 dólares para manter ele no sistema. A segunda consequência são que as taxas de conversão de leads são 25% menores para empresas que têm dados surdos. Se o seu concorrente está trabalhando melhor com os dados em seu CRM, eles definitivamente estão convertendo mais negócios do que você, apenas considerando a qualidade de dados. Isso provavelmente porque dados mais corretos é possível oferecer uma melhor experiência ao cliente, justamente por causa da forma como é abordado durante o ciclo de vendas. Então, quer um exemplo básico disso? Dois ou três representantes de vendas entrando em contato com o mesmo cliente. Vai ou não vai prejudicar a experiência? E o terceiro e último impacto, que é direto na receita, pois não somente reduzem a conversão de leads, mas também tira a sua equipe de vendas de até 550 horas valiosas que eles poderiam estar vendendo todos os anos. Porque estão por ali, pernambulando pelos dados, perdendo tempo, tentando entender para aí sim poder usar, atualizar e até se precisar ir para aquele dado, em vez de gastar o tempo com outros clientes que eles têm na carteira. Por isso eu digo, a baixa qualidade de dados prejudica muito o seu negócio e você não pode não fazer nada a respeito. Pensa num cenário onde a sua empresa acabou de adquirir uma nova marca, já vence também a empresa no mercado. E, se você é um vendedor, isso pode significar mais clientes para fazer cross-sell, por exemplo. Mas, e se as empresas já tiverem clientes em comum? Os dados do CRM podem acabar sendo duplicados durante a migração. O outro exemplo comum que gera a criação de dados duplicados é um vendedor que ao invés de atualizar o endereço de cobrança de um cliente que se mudou, ele cria um novo contato dentro da compra do CRM. E agora, como eu sei qual é o correto. E falando da duplicidade, você sabia que o tempo médio para unificar manualmente um grupo de dados duplicados de dois ou mais registros é de três minutos? E se considerarmos que, em média, 30% dos registros de um CRM são duplicados? Então, agora vamos supor que você tem 10 mil registros, você vai ter que limpar 3 mil duplicidades. Levando três minutos para fazer isso, no fim, seriam 150 horas dedicadas à limpeza desses dados duplicados. e isso considerando somente 10 mil registros e sem contar todas as novas duplicadas que serão criadas durante esse período. E tão importante quanto higienizar os dados do seu CRM é a padronização e a validação deles. Então, por exemplo, se você já pensou em quantas maneiras existem para a gente escrever São Paulo, como contiu, sentiu, abreviando para SPaulo, SP... Isso sem considerar os formatos completamente errados, como São Paulo, por exemplo, que já vi muito acontecer em empresas que trabalham com outros idiomas, e os famosos erros de digitação. E pior ainda, é quando as informações de contato não são confiáveis, tipo o endereço de e-mail. Ele é válido? Ou o vendedor simplesmente inseriu o próprio e-mail no nome da venda, para facilitar ali o processo? E se ele é válido? Ele é o mais atualizado? E o telefone de contato? Tá correto? Tem o DDD da região? Ou seja, temos que garantir que todos os dados são acionáveis e confiáveis para os usuários do CRM conseguirem prestar suporte, vender, fazer forecast, campanha de marketing, tudo isso com mais precisão. Falando da importância dos dados de um CRM e como isso impacta no sucesso do negócio, um ponto muito importante é a noção de previsibilidade dos fatores chaves para o e-commerce. Por exemplo, se o endereço de entrega do cliente está errado, ele não vai receber o produto na data correta. Ou se o produto já está bom no estoque, mas continua sem vendido nos sites, com certeza eles vão ser clientes insatisfeitos. E para a área de marketing também é essencial para eles poderem comunicar ofertas, novidades e produtos relevantes e personalizados para os seus clientes. Então, garantindo a qualidade de dados do seu CRM, fica muito mais fácil fidelizar o cliente e manter um bom e proveitoso relacionamento para as boas partes, tornando a experiência dele com a marca a melhor possível. Então, para isso, o conceito dos 3Cs da qualidade de dados podem ajudar a te guiar para esse cenário ideal. O conceito dos 3Cs diz que os dados devem ser corretos, o mais preciso, livre de erros e o mais verdadeiro possível, completo, inclui todas as informações necessárias para empreender o cliente e conforme coletado, armazenado e usado de acordo com a legislação do cliente. Então, resumindo em dicas mais práticas, seja sempre consciente de onde os seus dados são processados e não colete dados necessários que só vão acumular espaço de armazenamento no seu CRM. Tenha certeza de quais são os dados mais valiosos para o negócio e que esses estejam no formato correto para serem acionados quando necessários. Faça análise de segurança e qualidade regularmente e se mantenha por dentro das legislações atuais sobre gestão de dados, como LGBT, por exemplo, e se possível, tenha um time dedicado para fazer essas análises e sempre garantir a qualidade de dados do seu CRM. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! E aí